Ensinar não é apenas transferir conhecimento, é construir um mundo melhor por meio da educação. Que o reconhecimento pela sua dedicação e trabalho não seja apenas no dia de hoje, pois um dia seria pouco para homenagear nossos mestres, que nos ajudam a ser o que somos ou que um dia podemos ser. Um feliz dia dos professores a todos que nos fazem acreditar em um futuro diferente e que transformam vidas por meio da educação. Acre. Visão de futuro. Governo de todos.